Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Thiago Prux, eu sou um dos sócios aqui da Capitalista, que é uma empresa de análise, recomendações de investimentos, e como é tradicional, às sextas, vamos falar sobre barganhas da Bolsa. Pedir para o pessoal da análise comentar sobre as cinco ações mais pedidas por vocês na última semana, e não esqueçam de colocar aqui nos comentários aquelas ações que vocês queiram que nós comentemos na semana que vem. Já deixo claro o convite para quem não é inscrito se inscrever no canal, para quem gostar do vídeo, dá um like e compartilhar, e lembra que quando nós falamos de barganhas, a gente tem várias estratégias de médio, longo prazo, curto prazo. As nossas estratégias de médio e curto prazo, com 10 minutos por dia, o investidor consegue acompanhar, e nós temos as carteiras de longo prazo, que com 10 minutos por mês, o investidor consegue acompanhar, as informações todas aqui na descrição, vocês conseguem acompanhar sempre os desempenhos bem atualizados. E quando a gente fala de barganhas, a nossa principal estratégia de longo prazo, que tem ações muito descontadas, é a estratégia de small caps, a carteira de small caps, que esse ano está com desempenho aqui em torno de 14,5%, e ela tem um desempenho fantástico em relação ao Ibovespa e o small, desde junho de 2017, mais de 470%, contra 83% do Ibovespa e 64% do índice de small caps. Então, vale a pena vocês conhecerem mais a respeito ali da nossa estratégia. Então, as ações de hoje, e claro, vou deixar pra vocês aqui também o cupom, que dá até 35% de desconto pra quem quiser assinar alguns dos nossos produtos. Então, as ações mais pedidas por vocês, né pessoal, até pra gente entender realmente se são barganhas, se não são barganhas, e falar um pouco sobre elas, foram Irani, PetroRio, BB Seguridade, Enalta e Marco Polo. Eu já deixo, inclusive, aqui até o adendo, que essa semana eu fiz um vídeo falando mais a respeito de BB Seguridade e também um vídeo falando de Marco Polo, que é uma das small caps mais baratas da Bolsa, principalmente quando a gente correlaciona o preço da ação, a parte gráfica da ação e também os fundamentos da companhia. E até é interessante comentar aqui sobre a Marco Polo, porque algumas pessoas perguntaram ou questionaram que as ações da Marco Polo estão há vários anos, há uns 10 anos, no mesmo patamar de preço, e o que isso influencia pras nossas recomendações? Na verdade, influencia muito pouco, pessoal, porque sempre quando a gente fala das empresas, das análises, sendo ou não nossa recomendação, a gente olha sempre pro futuro. Então, o investidor tem que esquecer o que aconteceu até agora em termos de valorização e desvalorização das ações, e a mesma coisa com as empresas, e a gente tem que entender a perspectiva futura. É sempre isso que vale quando a gente investe no mercado de ações. Claro que se a empresa tem um histórico positivo, isso é bastante considerado, claro, porque normalmente as empresas boas vão continuar entregando resultados positivos, mas nem sempre isso é verdade. Então, a gente tem que avaliar caso a caso e sempre olhando para frente. Então, pessoal, falando um pouco aqui sobre Irani, que foi uma ação bastante pedida por vocês, a primeira questão, pessoal, que Irani está no mercado muito bom, as empresas devem divulgar resultados recordes, Suzano, Klabin, esse ano, ano que vem, deve ser um ano muito positivo, porque estruturalmente o mercado de papel e celulose está no momento bom, num momento muito interessante quando a gente olha no longo prazo. Substituição de plástico por papel, a classe média chinesa e de outros países crescendo muito forte, isso faz com que as pessoas usem muita embalagem, embalagem de papel, e claro, a questão do e-commerce. A gente já comentou algumas vezes, só vê a quantidade de embalagens que tem quando vocês pedem um iFood, ou quando vocês pedem algum produto pela internet, e a vantagem das empresas brasileiras é que elas têm um custo de produção muito baixo. A Irani tinha algumas questões um pouco mais complexas, primeiro relacionadas à questão de energia, que é um custo considerável, que eles vêm ajustando isso, e também a questão de governança. E essa questão da governança até poderia impedir um pouco o crescimento da empresa, à medida que ela teria dificuldade para se financiar. Porque o mercado está tão bom, pessoal, de papel e celulose, que a empresa que não crescer nesse momento, ela pode perder uma oportunidade grande no longo prazo. A Irani conseguiu ajustar essa questão de governança, e é uma empresa bem melhor do que era há dois, três anos atrás. Operacionalmente melhorou em termos de governança mais ainda. Tanto que eles estão fazendo uma obra para expansão, tanto que eles vão ficar 30 dias, a máquina 2 do projeto Gaia lá, parada para poder aumentar a produção. Só nessa máquina aqui vai aumentar 30% a produção. Eles estão investindo mais de 600 milhões de reais nesse projeto como um todo, tudo para aumento de produção, para aproveitar esse bom momento. É uma empresa que tem uma situação financeira bastante adequada. O ROI da companhia está acima de 30%, pode se manter. E não é muito objetivo hoje, mas no futuro é uma empresa que tem tudo para continuar pagando bons dividendos. Yields na casa de 6% a 8% ao ano são bastante factíveis até pela previsibilidade da receita. Basicamente o que essas empresas colocarem para vender, elas vão acabar vendendo. Nós recebemos muitas perguntas aqui sobre PetroRio, pessoal, se a empresa seria uma barganha ou se não seria. Quando a gente olha em termos de múltiplos, e claro que a gente não vai olhar só esses múltiplos, pessoal, aqui a gente tem que considerar o passado da empresa, que antigamente era a HRT, é uma empresa que há pouco tempo, há poucos anos ela finalizou o processo de reestruturação. Então isso acaba ainda assim deixando os múltiplos dela um pouco mais elevados, vamos dizer assim. Mas em termos de potencial de crescimento, e quando a gente pega os múltiplos das empresas brasileiras e compara com as empresas estrangeiras, os múltiplos são baixos. Então a gente pode considerar assim, não uma barganhona, barganhazona, como é o caso de Enalta, que a gente já vai comentar, mas dá para colocar como uma empresa barata assim, comparando com outras. A PetroRio, o petróleo também está num momento excepcional, voltou a se recuperar agora. A gente vai ter aquele problema que a gente já comentou algumas vezes, que as empresas não estão aumentando, investindo para aumentar a produção, especialmente as grandes. Isso dá espaço para as pequenas crescerem, como é o caso de PetroRio, como é o caso de Enalta. E quando a gente fala é pequena, comparando com empresas como Petrobras, por exemplo. A maioria das empresas é pequena comparando com a Petro, que só pode ser comparável com os ativos, com as grandes petroleiras internacionais. Então ela vem baixando muito o custo de produção, ela vem também comprando campos, semana passada finalizou a compra de 40% de Itaipu, que é um campo extraordinário. Tem o Ahu, tem Frade, tem Albacora, e mesmo eles não levando Albacora Leste, pessoal que a gente já comentou algumas vezes, tem muito crescimento aqui para PetroRio. A situação de caixa é tranquila da empresa, se ela precisasse financiar vendendo ações ou aumentando o endividamento, pode ser que isso aconteça, a gente não pode esquecer que exploração de petróleo é muito caro, tem margens boas, o ROI é elevado, e como eu falei, o custo de produção caindo muito forte. Então é um ativo interessante sim, pensando no longo prazo do setor de petróleo. Outra BB Seguridade, que eu comentei que eu fiz um vídeo aqui falando a respeito dela, é uma empresa também que fez uma redução de capital, então se a gente olha em termos de PVP, como o patrimônio dela diminuiu, ele aumentou, e não tinha necessidade de ter todo aquele patrimônio líquido, até porque é uma empresa que enxuta, a estrutura enxuta e ela opera no modelo Bank Assurance, então ela vai utilizar a estrutura do Banco do Brasil também para fazer venda de produtos. E o PL está um pouco mais elevado porque o lucro está achatado, então o PL automaticamente vai começar a diminuir, desde que, claro, as ações não subam demais, à medida que a empresa começa a divulgar resultados melhores, que é o que deve acabar acontecendo, até porque a sinistralidade diminuiu, os juros vão se manter elevados, a empresa vai ter ganhos financeiros com isso, e nós temos a questão da inflação que machucou muito os resultados 2020 e 2021 e não vai acontecer, pelo menos nos próximos trimestres, é uma empresa ótima pagadora de dividendos, então é um ativo que na nossa avaliação está barato também. É um falso caro aqui quando a gente olha os múltiplos atuais, mas fazendo projeção de múltiplos e entendendo a história aqui do PVP, a gente vê que é um ativo barato sim. Nós temos a Enalta, pessoal, essa sim, que é uma empresa barata, quando a gente olha em termos de múltiplo puro, é uma empresa que tem dívida alíquida negativa de um bilhão de reais, ela vale em torno de quatro na bolsa, ou seja, ela paga todas as dívidas dela e tem um bilhão de caixa, é uma empresa que é bem conservadora, no sentido de comprar novos campos, a gente pega o caso de PetroRio, é mais agressiva em termos de crescimento, então pode até compor uma carteira, por exemplo, de PetroRio, pegar um ativo mais defensivo, um ativo um pouco mais agressivo, mesmo o CEO da empresa, o Del Sodoni, tendo comentado aí no meio do mês agora que teria a possibilidade de Enalta acelerar um pouco o seu crescimento. É que a empresa é bem mais conservadora nesse sentido de compra de campos, e tem muita coisa só em Atlanta ali, o que tem para explorar é uma coisa absurda e também capta todo esse bom momento que eu comentei aqui no caso de PetroRio, que é o bom momento do petróleo. Então é outra ação bem barata, sim, aqui em termos de múltiplo, um PL de quatro vezes e operando próximo ao valor patrimonial. E a Marco Polo, pessoal, que eu comentei, é uma empresa que sofreu demais com a crise de 2020, normalmente ela sofria menos porque quando o mercado interno sofria o mercado externo melhorava, só que no caso da Marco Polo piorou as duas coisas juntas, porque o Covid fechou tudo. O mercado da Marco Polo de ônibus também não tem muito mais para onde piorar e tem toda essa questão de eletrificação, renovação de frota, como tem, por exemplo, a parte do Caminhos da Escola, que é um programa do governo federal aqui no Brasil, para a renovação da frota, que a Marco Polo sempre ganha aqui uma parte dessa licitação. Então é uma empresa que tem uma boa receita garantida, vamos dizer assim, ela fez um bom trabalho de reestruturação nos últimos anos, diminuiu custos, despesas, até porque é uma empresa que tem mais de 70 anos de mercado. Não é a primeira crise nem a última que a Marco Polo vai enfrentar ou enfrentou. Então a gente enxerga uma oportunidade boa nesse sentido à medida que os resultados vão começar a melhorar. O que falta hoje para entregar mais lucro é só a questão da inflação que já está arrefecendo, continuar assim, e os custos devidos à inflação não atrapalharem tanto a Marco Polo, baixa demais aqui esses múltiplos, o PL dela pelo menos aqui pela metade. Se ela ter o lucro que a gente espera de 300 a 400 milhões de reais esse ano, sem contar créditos tributários, só com a parte operacional da empresa. Então ela já tem múltiplos baixos, um PL de 8.4 operando abaixo do valor patrimonial. Esses múltiplos podem cair ainda mais. Tá certo, pessoal? Não esqueçam de aproveitar a nossa promoção, conhecer as nossas assinaturas. Qualquer dúvida, nos chamem, nos mandem um e-mail ou nos chamem no WhatsApp, um áudio, uma mensagem que com certeza o pessoal do atendimento vai auxiliar a todos. Um grande abraço e ótimos investimentos. Até mais! Tchau! 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 Tchau!